Obrigada pela satisfação de você voltar a vencer na etapa do Banco do Brasil, que tinha o Charles, mas tem um gosto especial. Pelo fato da maneira da campanha que nós fizemos aqui, cada um se doou para jogar o seu melhor aqui, e conseguiu que a gente realmente tinha o objetivo, de ser o sagrado campeão aqui em Aracaju, e a meta foi a nossa, graças a Deus. E aí